Boa noite, o senhor é? Boa noite, Daniel Brunet. Aparente da Luísa? Não. O senhor, me perdoe, é jornalista, correto? Sim. Qual é a sua área de jornalismo? De jornalismo mesmo, obrigada. Administração pública. Eu gosto muito da parte de administração pública e saúde. Tem vínculo? Sim, claro. A gente tá vivendo no Rio de Janeiro hoje um caos na saúde. Por que o Rio de Janeiro não conseguiu... Eu não tava na boia, não sei se... Como você não tá sabendo disso? Não tava sabendo, tava o meu bondinho na minha bolha. A galera bastante rica e todo mundo com saúde, vindo pras praias do neblom, sem mar, sem bolo de filha da puta que eu não consigo perdoar de jeito nenhum. A revista abriu. A revista abriu. Por que fechou? Se ela abriu. Por uma série de fatores. Eu acho que eu andei na revista durante muito tempo, eu lembro que era assim, quando eu comecei a sair em capa de revista, era tipo, olha, esse Grêmio usa biquíni. E me colocavam na capa das revistas. Mas era tipo assim, um acontecimento. E todos os jornalistas sempre fazem a primeira pergunta que é, você se acha bonita? Eu penso, cara, eu me acho, mas você não deve me achar, porque você sempre pergunta isso. E ele, por exemplo, agora você concordou. Falou, a gente já saiu isso mesmo de você. Impressão minha, os obituários são sempre meio mortos. Às vezes morre uma pessoa e a quem vai escrever tem uma relação emocional com ela? Não, mas aí, se a pessoa é jornalista, escreve o obituário. E sempre tem relação emocional, essa pessoa é órfã, né? Porque morreu a família inteira dela pra ela ter uma entrega de cinco anos. Você já, por exemplo, numa matéria, já encheu linguiça? Muito. E já te encheram de linguiça? Sacanagem, eu tô falando isso. O senhor comeria Lilian bife de fígado? Comeria o quê? Lilian bife de fígado. Não, eu não gosto de fígado. Do jeito que as coisas vão, no jornalismo matinal não devia ser chamada de bom dia pra quem, Brasil? E todo repórter aéreo é necessariamente maconheiro, comente. Eu sei que o repórter aéreo mais famoso do Brasil, ele não é maconheiro. Qual é? Janil Saraújo. Amor, eu já fui casada com o Janilson, o Janilson fuma pra caralho. Não sei, não. O Janilson lhe deu um moing de presente? Não foi, não. O Janilson é trafico, a trafica é da barra. Playboyzão que serve pra galera. Qual é o seu signo, hein? O quê? É libra. Ih, corno, sacanagem. E qual o critério dos classificados? Como saber quais foram eliminados? Mas fala, eu quero falar sério com você. Eu não vou nem com coisa aqui, eu quero saber das duas tuas coisas. Quero saber quem é, quem é Denilson? Quem é Denilson? Eu não sei. Nem você sabe, né? O que você tem a dizer contra Denilson? Nada. Até agora não me trouxeram nada sobre ele, né? Cara, minha avó chegou um dia e falou assim, Ah, eu tô triste por quê? Sobre que Jesus é gay, porque ela ficou lendo aquela de agora do Porto dos Fundos, e ela só leu Jesus é gay e ela ficou mal. Para de julgar minha avó, que eu sei que o senhor tá agora pensando assim, nossa, essa sua voz. Mas tem uma parceira... Eu dei um exemplo ruim. Ué? Não, o exemplo é bom. Eu adoraria ter tido um exemplo melhor, mas não houve. Você citou um personagem histórico. Denilson. Não. Que a sua avó confundiu na fake news. Não, não é o Denilson. Não é o Denilson. Eu não... Você falou que a sua avó chegou à conclusão, por causa de uma fake news, que Jesus era gay. Ah, não. Você que falou isso. Tá gravado. Não entendi. Não, eu ia falar que... Eu acho que ele é o maior comunicador de todos os tempos, é isso que eu ia te falar. Mais que o Silvio Santos? Mais que o Silvio Santos. Cadê a emissora dele, então? Embora os dois tenham tido origem muito simples... Que um distribuiu o pão, o outro o dinheiro. É. Vamos pensar também. Verdade. Jesus, eu tô brincando. Eu te amo mais que tudo na minha vida. Por favor, é meu trabalho. O Renato Aragão foi demitido. Eu fiquei com muito medo. E por isso eu tô apelando mesmo, senhor. Não me puna, porque eu te amo mais que tudo. Olha isso aqui, gente. Isso aqui... Você higienizou isso aí, tem certeza? Olha aqui, gente. Isso aqui é um esperma. Do nada aqui. O senhor acredita que a imprensa de nenhum país checa tanto a notícia quanto a República Tcheca? E a jornalista especializada em matérias no fundo do mar é a Glória Marinha? E numa suruba é normal ver a Cristiane Pelagio? E você comeria... Você... Tá fingindo, né? Tu o quê? Eu sei que você é mais sério. Não! Você é o tipo de pessoa que seria amigo do meu irmão. Que me acha uma idiota desde que eu tenho 5 anos de idade. É, dá muito trabalho deixar o Barcelos um caco? E Varisto Costa um sucesso. Acredita que de frente seria mais ainda? O senhor cabe carne a Miri Leitão? Um jornalista que sempre dá notícia rimando e cheio de centímetros à Patrícia, poeta? E um jornalista que dá pequenos toques que te ajudam a ser alguém melhor. É a Maju Coutinho? 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 E aquele jornalista, José Luiz, dá pena? E uma dúvida, é Sandra Annenberg ou Sandra Annenberg? É Sandra Annenberg ou Sandra Annenberg? Annenberg. Sou colega de casa aqui, esse... A gente não tem amigos aqui, não. Ah, não. Que é um querendo passar a perna do outro, porque a gente não é bobo. E a cada dia que passa, Fátima Bernardes fica mais bonita, simpática e contente. Era a culpa do Jornal Nacional ou de William Bonner? Comente com fofocas internas que só vocês sabem. Sabe quem fala... Agora, Fé, antes de eu chamar você pra cá, sabe quem falou muito bem de você e te indicou? Hã? Denilson. Tem filhos? Eu tenho, o João. Um menino. Não, eu imaginei. É. Não, se bem que não. Se bem que não tem mais isso que eu imaginei, não. É? Falei uma merda. É, João. Pode ser uma mulher chamada João. Pode ser um homem chamada mulher. Pode ser qualquer coisa. Mas o João é um menino de dois anos e nove meses. Não sei. Há dois anos? Dois anos. Ah, tá. Aquela de eu tô no militar com tua filha de dois anos. Não sei. Vamos ver. Dois anos. A minha filha tem dez meses. Nossa, é demais, né? Médio, sabia? Me decepcionei. Sacarado. E Naldo, hein? Tá sumido, né? Naldo. Que sorriso bacana. Caralho, esse sorriso me lembra... Denilson. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, tchau.